Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Então, gente, hoje estou vindo aqui para convidar vocês para estar participando da live amanhã, dia 3 e 3, a partir das 7 horas da noite, tá bom? Vai ser dois sorteios. Um sorteio vai ser dos números, tá? Vai ser um real o número e o valor está aqui dentro dessa caixa, tá bom? E eu vou estar colocando aqui na descrição do vídeo ou aqui no comentário, tá bom? O link do WhatsApp para vocês estarem entrando no grupo e estarem adquirindo seus números, tá bom? E lá, se tiver mais alguma dúvida, eu vou estar esclarecendo para você. E esse aqui, gente, vai ser o sorteio de mais uma caixinha, só que essa aqui é para todos que estiverem na live, tá bom? Quem estiver na live e for sorteado vai estar recebendo também o seu prêmio na hora, tá bom? Via Pix. Se não estiver na live, prosseguiremos e sortearei mais uma vez, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aguardo vocês amanhã. Gratidão a todos vocês e tchau, tchau!